Esse é mais um Cetensão 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 Mas, 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 já que você tá chapada E amanhã você não vai lembrar Senta na minha piroca Pra tu se sentir melhor Vem que eu enfio tudo de uma vez só Ela é espica de quatro Ela é espica de quatro Ela é espica de quatro Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra A novinha são sapatos e vão esconder o teu peru Na frente esconde caixota, atrás esconde cucu Na frente esconde caixota, atrás esconde Ela vai esconder, ela vai esconder, ela vai esconder o teu peru Tenta na minha piroca Pra tu se sentir melhor Vem que eu enfio tudo de uma vez só Ela é espica de quatro Ela é espica de quatro Ela é espica de quatro Que eu chore Empurra, 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 empurra Ela vai esconder, ela vai esconder, ela vai esconder o teu peru